Olá pessoal amigos do canal, começando o vídeo aqui de moto Andando de moto aqui no estilo raiz E eu estou indo agora buscar as camisas do canal que eu mandei fazer Hoje vai ser um vídeo bem diferente que eu vou mostrar aí que eu Mandei fazer as camisas do canal, já ficaram prontas e agora no começo do ano E é isso aí, 2021 já começou com Novidade, né? Eu buscando fazer outras coisas aí Divulgar aí o nome do canal, né? Porque o canal já tem uma crescidinha boa 5.500 inscritos na data de hoje, dia 14 de janeiro Estou aqui, eu vou ver logo essa primeira tendência aqui Vou mostrar a vocês como é que vai ficar a camisa Tá, está filmando, está filmando, vamos ver É aqui, deve ter filmado Então amigos, comecei o vídeo aí com um motovlog naquele estilo raiz aí, mostrando aí a raiz do canal O começo do canal, que eu comecei fazendo motovlog Aí o que aconteceu? Que eu peguei já as camisas, né? Já se passou uns dias aí, porque foi na correria Ainda tive que, daquele, desse dia aí que eu peguei as camisas Até postei a história no Instagram aqui do canal E voltei pra casa e fui trabalhar Correria Aí hoje aqui, graças a Deus já é minha folga Aí, ó, estou com elas aqui, as camisas do canal, beleza? Eu trouxe aqui pra garagem aqui pra mostrar, né? Porque quarto meu tá uma bagunça Se eu mostrar ali, vocês vão dizer que misericórdia Aí Aí, as camisas aí do canal Com o nomezinho aqui, ó Aproveitei hoje aqui pra mostrar aí em vídeo Aí, ó Nomezinho do YouTube aqui, ó O logo do canal, né? Fiz esse logozinho aqui Atrás também tem, né? Beleza? Aí atrás também tem Então eu vou mostrar logo a vocês É... Eu usando essa camisa, beleza? Agora eu vou marcar aí do canal Beleza? Bem bacana aí Agora eu vou fazer a estreia dela Eu vou deixar pra andar com ela Quando eu estiver andando de moto Porque aí Quando eu estiver pilotando Aí aparece o nome nas costas Aí eu quero ver qual vai ser a reação da turma Então já vai ser mais outro conteúdo Que eu vou estar fazendo aí Pra ver, né? Vamos ver a reação da galera Quando ver aí e tal Se alguém vai chegar junto e tal Tem esse canal aí Canal no YouTube e tal Aí o pessoal vai pedir Informação, paz, sei o que Aí é o momento da minha interação com o público Que aí eu trago mais gente aqui pro canal, beleza? Porque eu trazendo mais gente aqui pro canal Aí eu dou mais processo ainda É... Nos planos aí que eu tenho pro canal Pro canal ter conteúdo Pro canal crescer aí também Mais ainda que tá crescendo Então eu tô no dia de hoje aqui Janeiro Dia 16 de janeiro É... Hoje tô aí com 5.500 inscritos Deus quiser aí Eu acredito que Mais ou menos lá Pra o final de fevereiro ou março A gente vai tá É... Chegando aí a 6.000 inscritos, beleza? Muita gente criticou Não porque Você já fez camisa do canal Tal, não sei o que Assim Criticou pessoalmente, né? Na página do Instagram, né? Alguns directs que chegou Pô, o canal nem cresceu aí Porque eu já fiz camisa Tal, eu fiz camisa Pra eu fazer um vídeo De repente Do Voyage Falando alguma coisa de carro Que às vezes eu faço vídeo Falando de outras coisas Outros assuntos automotivos Canal automotivo Aí eu vou me apresentar Tô com as minhas camisas de casa Às vezes Até com as camisas Até feia, né? Eu uso aí Pra fazer serviço mesmo Porque eu não posso usar Uma camisa branca dessa Vai pra debaixo do carro Trocar uma peça Tal, trocar uma correia dentada Eu não vou fazer isso, né? Porque aí ela vai sujar E não vai dar certo, beleza? Aí pessoal Não é questão do canal Ser grande ou pequeno Pra você fazer uma marca Porque o canal Já tem um porte Pra ter essa marca Ter um fardamento aqui Que me represente, beleza? Porque assim Outros canais aí Pra poder eles ganhar apoio Exemplo aí Tem canal grande aí De automotivo Que ganha Recebe carro emprestado De montadora Se eu não tiver apresentado Como é que um dia Eu vou chegar no patamar desse? Não que eu queira Que eu busque isso Mas pode acontecer Num dia Se agradar no meu conteúdo Do jeito que eu faço vídeo E uma montadora aí Uma loja de carro Me convidar pra fazer vídeo Mostrando o carro Um vídeo falando sobre A manutenção dela, né? Dentro da loja Dentro da empresa E eu tenho que Trazer Uma boa apresentação, né? Que aí a turma já reconhece Que tem uma pessoa ali Filmando pro YouTube Fazendo um conteúdo automotivo Beleza? Então É questão do canal Ser grande e ser pequeno O importante foi que eu fiz A mesma coisa falaram Quando eu disse Ah, você Fafafafon querendo comprar Outro carro Pra o canal Na verdade Não era eu Comprar outro carro Um colega meu Um amigo Que ele ia comprar o carro E ele ia deixar o carro Aqui comigo Porque ele não tem garagem E o que aconteceria O seguinte Eu ia Fazer o conteúdo Com esse carro dele Pra Gerar conteúdo, né Ele ia mandar comprar as peças devagarzinho Uma lanternaia, uma peça Porque ele seria um carrinho velhinho, porque ele tem pouca condição pra comprar carro Ele não quer um carro novo Um carro com 5, 6 anos de uso Um carro financiado, ele não quer Ele é uma pessoa assim, até tem Tão cabeça, né, porque é um carro pra rodar aqui perto Aí Eu peguei e disse isso aí pra atrair gente Pra atrair, né Aqueles espectadores, né E o pessoal diz, ah vai ter mais um carro no canal dele Mas trouxe muita repercussão negativa Porque eu ia pegar outro carro Não sei o que Bom, se eu fosse realmente pegar um carro Qual o problema de eu usar meu dinheiro Pra adquirir outro carro Um carrinho velhinho, sei lá Eu fiz a votação e ia ser um Chevrolet Um carro Chevrolet lá de 90, 95 lá Que a gente sabe que naquela época a gente tinha Cadete, Monza, Chevette A gente tinha também o É, o Corsinha lá Aquele Corsa Bolinha Duas Portas e tal Também são os carros aí Que seriam alvos aí pro canal Inclusive são os carros da preferência desse meu colega São esses carros aí A preferência dele Mas Ele tá tendo um pouco de dificuldade De encontrar alguma coisa Que caiba no bolso dele Beleza? Mas até então Eu esclareci aí pra vocês, né É Tive que falar também, né Pra não causar nenhum impacto negativo Aqui pro canal, né Porque vem a crítica, né Muita gente critica o seu sonho Critica porque Ah, eu vou comprar uma casa Tem que falar, ah, você vai gastar dentro de uma casa Porque não sei o que Ah, você comprou um carro O dinheiro de um carro desse Podia comprar um terreno Que tem mais valor Uma casa Não sei o que Não Cada um faz aquilo que bem tem Tem gente que pega o final de semana Vai encher a cara de De bebida alcoólica Eu Pra mim isso não é futuro Eu Pra mim o futuro é pegar Encher o tanque do meu carro E dar uma acelerada na rua Conhecer uma praia diferente E tal Isso pra mim é vida Aí encher minha cara De bebida alcoólica É Prejudicar o meu fígado Pra mim isso não é futuro não, meu amigo Guarda aí a sua Manguaça pra você Beleza? Então galera Esse é o vídeo de hoje Trazendo aí um desabafo meu E as camisas do canal Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aí Que eu tô demonstrando aí O parlamento aí do canal aí Agora vocês vão me ver sempre apresentado Nessa roupa aqui Pra fazer vídeos Beleza? Então é isso aí Desejo agora a vocês Fiquem com Deus Um forte abraço E até o próximo vídeo Valeu, obrigado Fui!